Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! Mais um vídeo! O Benjamin tá aqui, ó, fazendo churrasco. Olha só a pose da pessoa! Tem que cuidar, né? Acho que tá na Disney? Não, tô na minha casa. O Lucas tá ali. Tô aqui, vamos fazer um arroz, galera! E então, esse menino tá tão animado porque ele viu uma coisa no TikTok, né? O que que tu viu no TikTok, Teodoro? Ah, cheguei. A Coca-Cola explodiu com essa coisa! A Coca-Cola explodiu com o Mentos? Vamos fazer, então? Assim! Estamos aqui na frente da casa agora, que não tem cachorros atrás, nos fundos latindo. Então, tu tá pronto? Vamos fazer? Tá muito animado, né? Tá, então vamos ver. Então, como que é? Sabe me explicar? Tá, me dá isso aqui. Tu botou isso na boca já? Não pode botar na boca. Tá, vamos guardar isso pra depois. Então, a gente abre a Coca. Abre a Coca. E daí, o que que a gente faz agora? O Mentos. O Mentos? Tá, pega aqui. E daí, a gente bota na Coca? Eita! Tem que ficar assistindo, Teodoro. Vamos botar mais. Vamos botar mais um. E aí? O que achou? Gostou? Que cara é essa? Teodorinho tá aqui, diz oi. Oi. Conta pra nós como é que tava a escola. Muito bom. Muito bom? O que que tu aprendeu hoje? Eu aprendi a fazer um dentinho. Ele pintou um dentinho hoje, gente, que ele trouxe ali depois. Vamos mostrar pro pessoal? Vamos mostrar o dente que tu pintou? E a mãe pensou que era o quê? Uma maçã. A mamãe pensou que era uma maçã e era um dente, né, filho? E tu pintou de amarelo por quê? É que porque eu queria... De um... Eu queria... É que porque eu queria um ouro do lado. Ele queria que o lado do dente fosse de ouro. Então tá. Sabia, gente, que ele tá aprendendo matemática? Né, filho? Ele tem quatro anos e já sabe matemática. A mamãe tá muito orgulhosa. Vamos mostrar pra eles. Quanto que é dois mais dois? É da quatro. Quatro mais quatro? Oito. Oito mais oito? Dezesseis. Uau! E tu sabe dezesseis mais dezesseis? Acho que é... Trinta e dois. Trinta e dois. Esse é difícil, né? Sim. Quanto que é dois mais três? É da... Acho que é da cinco. Isso! E quanto que é seis mais dois? Acho que é da oito. Isso! E vamos ver. Dez mais três. Deze. Parabéns! E quanto que é vinte mais quatro? Vinte e quatro. Mais que inteligente! O que que é vinte e um mais nove? Ixi! Vai ser bem difícil. Tu consegue. Eu acho que é... Trinta. Não! Nossa, filho! Eu tô impressionada! A felicidade dele. Ele gosta. fofinho. Ele ama matemática. Igual a mamãe. Né? Sim. Agora sou eu. Tá. Dezesseis mais dezesseis. Trinta e dois. Trinta e dois. Acho que agora... Um. Dez. Vinte mais nove. Vinte mais nove? Eu acho que é... Será que é vinte e oito? Será que é vinte e sete? Quanto que é, então? Era vinte e nove. Ah! Você sabe! Muito bom. Esse é o jogo preferido dele. Ele tá sempre perguntando. Quanto que é dois mais dois? Quanto que é quatro mais quatro? Mãe. Hã? Mãe, mamãe. Pra você agora. Tá. Eu vou dois mais dois. Tu quer que eu pergunte pra você? Sim. Quarenta mais sete. Quarenta e sete. Uau! E quanto que é sessenta? Sessenta e dois mais três. Esse é bem difícil, né? Acho que é. Sessenta e dois mais três. Não sei. Ó, sessenta e dois. Não. Sessenta e três. Sessenta e quatro. Ah! Sessenta e cinco. Viu? Aprendeu agora? Sim. Então manda um beijo. Mamãe, de novo. Tu quer mais? Ele ama, gente. Ai, ai. E essas fofinhas dormindo junto. Que lindas. Muito amigas. Mais que amigas. Friends. Não é, Jenny? Oi, gente. Oi. Então, estamos aqui. Porque o Teodoro vai reagir às fotos do nosso casamento. Ele já olhou algumas, mas bem poucas. E foi muito fofinho, assim, o jeito que ele reagiu. Então a gente parou de mostrar pra ele. E resolvemos mostrar junto com vocês. Gravar o vídeo. Pra gente ver junto o que ele vai fazer. Né? Tá preparado? Então vamos. Mamãe! O que tu achou? Bonito. Bonito, mamãe. Olha ali! Mãe, quem é aquele? O Ranger? Nossa, mamãe. Hum? Não, mamãe. Tu achou? Tu nunca viu? Tu já viu. Tu só não lembra. Tu era bem bebezinho quando tu viu ele. Nossa, mamãe. Tu queria ver ele muito? Então a gente tem que ir lá visitar a tua tia. Emily. Irmã do papai pra ver ele. Ele mora lá com ela. Pode ser? Papai. E? Quem é? Quem é? Eu não sei. Tio Sam. Tio Sam. Quem tu acha que são? Esse aqui é o papai, mas os outros ele não sabe. Não sabe? Não sabe? Faz tempo que ele não vê. São os irmãos do papai. Os irmãos do papai. São teus titios. Os titios. Como assim? É tua tia, tua tia e teu tio. Mamãe tem. Ou tem aí um tio. Tem. Ou assim. Ele não vê. Hoje faz tempo que ele não vê. Tu lembra que essa aqui é tia Emily e tio Sam foram lá te ver lá no apartamento? Lá em Tia Austin? Sim, sim, sim. Essa aqui mora muito longe. Faz muito tempo que tu não vê ela. Acho que eu tinha mamãe. Onde eu não ia se trovar? Lá nos Estados Unidos. Estados Unidos? Do barco? Não, amor. Ai, Jesus, eu sou uma estrela. O que tu achou dessa foto, Sam? Bonito, muito bonito, mamãe. Eu vou colocar só quatro estrelas, mamãe. Tu vai colocar cinco estrelas? Tá bom, então a gente quer cinco estrelas nessa foto. Olha. Mamãe. Cadê eu? Cadê tu? Pois é, cadê tu? Não sei. Eu tô lá em casa. Eu não nasci ainda. Tu tava lá em casa ou tu não nasceu ainda? Eu não nasci ainda. Ah, verdade. Tu não nasceu ainda. Tu era só uma sementinha na barriga da mamãe. Hã? Não. O bebezinho pequenininho. É? Eu tô escondido. A barriga da mamãe. Tu ainda não tava ali. Tu só era uma sementinha. Tu ainda não tava na barriga da mamãe. Por que? Por que? Eu não nasci ainda. A mamãe ainda não tava grávida. Mas eu já que eu não era... Eu não era... Eu já que eu não era uma sementinha. Porque você não tava ainda na barriga da mamãe, mas... Já tava no coração da mamãe. Uma sementinha. Bem pequenininha. Bem pequenininha. Pequenininha? Ah, mãe. Ué, e essa? E esse aqui? Cadê o papai e eu? Pois é? Cadê? Cadê o papai e o teodólogo? Não sei. Ela era uma sementinha e não nascia ainda. Isso. E onde tá o papai? Ali! Não, o papai não tá ali não. Você sim. É mamãe sim. Sim, mas onde tá o papai? Eu não sei se o papai não tava. Como é que o papai não tava no nosso casamento, filho? Eu não sei. Onde é que ele foi? E você foi. Por que é que você não tava no casamento? Onde tu acha que ele foi? Não sei. No banheiro. No banheiro! O papai vai muito no banheiro. Muito no banheiro. O papai vai no filho. Papai, papai, o que é isso? Oh. Que fofinho. O que que tu achou dessa? Muito bonito, bonito. Muito bonito? Então tá. Bonito. Não é? É diferente? É diferente? Ai, meu Deus. Olha, essa também é diferente. Essa é diferente também. Tá bonito. Bonito. Ah, quem é? Eu sou o Granny e você casando. Granny e você casando. Porque é minha sogra e o Benjamin. Não, a Granny tava lá. Tirando foto do papai. No casamento da mamãe e do papai. Mas a Granny não tava casando com o papai. Quem é, então? Sim, é a Granny. Mas eu que tava casando com o papai. Cadê? Mãe, isso não é você. Eu sei. Ela só tava tirando a foto com o papai. Mas a noiva era eu. Porque eu tava de vestido branco. Lembra? E a roda de vestido amarelo. Entendeu? E eu com a manga branca. Com a manga branca. E você? É só o papai. É só o papai. Calei e você. Agora eu quero andar e você. Onde tava a mamãe? Não sei. Onde tava a mamãe, será? Acho que no banheiro. A mamãe vai muito no banheiro. Não, acho que o papai vai mais. O papai vai mais. Óbvio, tu vai mais. Tu vai mais. Tu vai. Ah, me pegou. O papai tá feliz ou tá triste? Feliz. Porque mamãe tá doido. Ó, quem que tá aí? Você e esses dois, o que é que eu não sabe? Eu não sabe. Porque eu não sei. Eu não sou mamãe. Mas quem é esse aqui? Papai e mamãe. E quem é esse aqui? Acho que tu conhece. Acho que eu não sei. Tu sabe, sei. Tu sabe? Quem é esse de amarelo? Quem é? E quem é esse aqui? Não sei. Sabe? Não sei. Não sei. Não sei. Lembra? E esse aqui? Não sei. Sabe, sim. Tia Emily. Tia Emily. E esse aqui? Não sei. Não sei. Não sei essa. Tia Beth. E esse aqui? E quem é esse do amarelo? É o pai do papai. O pai do papai? Aham. Ele já morreu? Já morreu. Mas ele morreu. A gente já contou a história pra ele. Mamãe, o pai do papai morreu. Esse daqui que morreu. Sim. Você era o pai do papai? Aham. Mas ele não tem que fazer. Ele só tem mamãe? Não. Você é mamãe? É o mamãe? Sim. O pai tá triste. Um abraço. O papai melhorou. Vamos continuar. Né, filho? Sim. Muito bonito. Quem tá aqui? O papai do papai. E você? Aham. E o Sam? Isso. Quando você e o seu papai. Sim. Agora e o papai do papai? Tio Sam e o papai. Tio Sam e o papai? Sim. Tio Sam e o papai do papai. Sabia que ele é papai do tio Sam também? Sabia. Ele é papai do tio Sam e do papai. Sim. É. E quem é isso aqui? Olha. Mamãe agora. Ah, que lindas. Que lindas. É, muito, muito, muito. Sabia? Ninguém da família da mamãe foi? Porque era muito longe, lá nos Estados Unidos. Por quê? Era muito longe. Não deu pra ir. Foi só a família do papai. Eu sou a família do papai? Uhum. Eu sou a família não? Não, minha mamãe não foi. Minha mamãe não foi, não? Não, eu sou o meu papai. Não. Mas eu te amo. Eu te amo. Mamãe? E? Não sei. Te amo, Beto. Te amo, Beto. Te amo, Beto. Ó, S vota tudo com S. Mamãe e papai. Você falou que eu tinha no nosso quarto. Lembra? O que? Nós tinha lá no quarto, atrás da cama, essa foto. Olha essa foto. O mãe, quem é aquele? Ele tava fazendo a cerimônia. Mas tu sabe por que a mamãe tá linda aqui? Sim. Por quê? Porque eu achei que a casa que você tava cantando. Porque eu tava casando. Mas sabe por que que a mamãe tava rindo muito, muito? Tinha o feijão do dente do papai. Gente, nós tava entrando, né? Entrando lá. E aí, quando eu olho pro feijão, eu já vi sorriso. Tinha o feijão do dente dele. Eu não conseguia parar de rir. Eu dei muito risada, né? É o casamento mais engraçado da história. Seu vovô e o vovô? Não. Quem é, então? Eram amigos do papai. O amigo do papai? Sim. Os dois? Os dois. Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo é seu amigo? Não. Quem é? O que tu achou dessa? O fofinho. Que gostosa aqui, hein? Sim. A gente vê já. Esse dia ele já me disse, gente, que ele quer casar. Não é, filho? Tu quer casar, né? Conta pra eles. Mamãe, mamãe, mamãe. Por que que eu tava rindo? Aonde? Na foto. Por que o papai tinha um feijão no dente. Olha, olha essa. Olha essa. O que que o papai tá fazendo? Olha, o que que tá na boca do papai? Vejo, vejo. O que é isso? Vamos ver. O batom da mamãe tá nos lados do papai. Mãe. Olha o papai, o que que o papai tá fazendo aqui. Sim, com o braço. O que que ele tá fazendo, será? Não sei. É, assim, assim. Por que? Por que, por que? Por que será que ele tá fazendo isso? Não sei, se que... Não sei. O que que é isso? Não sei. Ele é campeão? É campeão, eu acho. O papai foi campeão? Não sei. Não sei. Por que que ele foi campeão? Porque ele tava fazendo onda com você. Viu? Aqui. O que é isso? Mãe, eu acho que ele tá fazendo onda com você. Mãe, eu acho que você já tá rindo, mas... Mãe, por que você tá... Porque eu já tava rindo. Por que que a mamãe tá fazendo assim? Porque eu já tava rindo. Mãe, por que é que eu já tava rindo? Ele gostou. Porque tinha o feijão no dente do papai. Por que que a mamãe tá com a bandeira do Brasil? É que porque você é brasileiro. Isso. E o papai? Papai, o quê? Americano. Isso. E tu é o quê? O que que você quer ser? Eu quero ser... Os dois. Os dois, você é os dois. Tu é os dois. Tu nasceu nos Estados Unidos, então tu é americano, mas tu também é brasileiro, porque a mamãe é brasileira. Entendeu? Eu quero ser brasileiro e americano. Então tu é. Mamãe, eu quero me dar palma ali, tchau. É desse jeito, gente. Olha essa. Será que a mamãe vai cair? Acho que sim. Vai cair um tombo no chão. Ah, tombo, mamãe. Será que o papai me segurou? Acho que sim. Olha aqui, ó. Quem que tá aqui? Mamãe. Mãe, por que que você tá lindo? Olha quem tá ali no meio das pernas. Quem é? Mãe, não sei. É o Ranger. O que que é? Um cachorro? Eu não sei. Acho que é um gato. Ou um cavalo. Não é cachorro. É um... Não é um gato. É um cachorro. Não. A mamãe tá brava. Olha a mamãe muito brava, né? Como é que é, mamãe? Você tá brava? Você brincai que eu tava brava? Sim. Porque o papai sou um tombo. Ah, não. Por que que é um gato, mamãe? Por que que eu não sei que você tá brava, então? Por que que eu não sei que o pai tá brava, então? Por que ou também? 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 Olha aqui! Mas por que que você tá indo? De novo. Estamos cortando o bolo A mamãe estava rindo e a mamãe estava feliz E olha o nosso bolo Está bonito? Bolo de Brasil Acabou Acabou O que você achou do nosso casamento? Muito bonitão Muito bonitão E você queria ter ido? Queria estar junto? Ficou triste porque queria ter ido no casamento? Sério? Gente, quando nós começamos a mostrar Esquotinhos para ele Ele ficou quase chorando Porque ele queria muito ter ido E por que ele não estava lá E por que ele não foi Até eu explicar para ele Mas ele sempre pergunta Onde que eu estava? Onde que eu estava? Né filho? Mas nós vamos fazer outro casamento Para a gente poder ir Ficou triste mesmo Estou chorando Então a vovó Lidia fica mais fácil Né? Que no nosso casamento Tá bom Então vamos Então diz tchau pessoal Tchau pessoal Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de Se inscrever no canal Deixar o seu Like E o que mais? Seu comentário Seu comentário E ativar o sininho Muito obrigada Por ter assistido Até o fim E até o próximo Tchau Tchau